Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e esse vídeo é mais num formato podcast, num formato bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer, tá, quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou sempre fazendo testes, esse canal é mais pra teste mesmo e falar também sobre o YouTube, tá, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o YouTube, mas antes vamos rodar a vinheta aqui. Oferecimento Copiar tags de vídeos famosos, criar e deletar anotações e cards de vários vídeos de uma vez só, criação de miniaturas, TubeBuddy, a ferramenta do YouTuber, mais informações no link que está na descrição. Eu assisto bastante vídeos de outros YouTubers falando sobre o YouTube, tá, e é comum muita gente, hoje em dia, muita gente reclamando que o YouTube não notifica os inscritos, mesmo que você escolha a opção do sininho, você não recebe notificações, tá, o YouTube anda meio bugado, tá. E eu tenho um pensamento diferente disso aí, eu acho que talvez isso seja até proposital, é pessoal, o YouTube tá mudando muito, muitos recursos vêm, outros recursos vão, e eu acho que o YouTube tá querendo remover o botão inscrito, tá, eu não li isso em nenhum lugar, tá, é só um pensamento meu mesmo, é só uma teoria. Eu já falei aqui em vídeos, é, eu já falei aqui em vídeos, é, que fiz em 2000, lá por 2015, 2016, que as networks iam acabar, e a gente vê aí um caso da Machinima, que acabou fechando as portas aí, acabou falindo, tá, então eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, tá, eu imagino uma coisa e às vezes acaba dando certo. Porque se vocês, vocês entrarem agora na página inicial do YouTube de vocês, se entrar na home, é bem provável que vocês vão ver vídeo aí, que vocês nem viram o canal, mas o YouTube ele tá te recomendando, tá. Então por que ter o botão de inscrição, se o YouTube ele me recomenda canais que eu nem tô inscrito, tá, é um negócio pra se pensar aí, agora quando eu vou na barra de pesquisa e digito alguma coisa, aí sim, aí seria lógico o YouTube enviar um vídeo no canal quando eu sou inscrito, porque eu estou procurando aquele conteúdo, não é verdade? Se eu estou procurando, é normal que o YouTube me recomenda, tem que entender isso. Agora por exemplo, eu estou assistindo um vídeo, por exemplo, estou assistindo um vídeo e ali na barra do lado onde o YouTube recomenda os vídeos, os vídeos relacionados, aparece vídeo de canal que eu não tô inscrito e vídeo que não tem nada a ver com aquele vídeo que eu estou assistindo, tá, eu não sou inscrito naquele canal e mesmo assim o YouTube ele me recomenda. Então com base nisso, eu acho que o YouTube ele vai acabar, sei lá, ele vai acabar eliminando esse botão de inscrição aí, tá, aí como é que ele vai, como é que ele vai enviar os vídeos dos canais que você gosta com base naquilo que você assiste, por exemplo, se você assiste uns 3, 4 vídeos de um canal, ele vai recomendando pra você enquanto a pessoa tá enviando o vídeo. A partir do momento que você para de assistir, tá, o YouTube vai deixar de recomendar aquele canal pra você, tá, então vai ser um, algo como uma inscrição automática, o YouTube decide se você se inscreveu naquele canal ou não, tá, sem você precisar ir lá e apertar, clicar na opção inscrição. Sei que é meio louco isso que eu tô falando, mas o que o YouTube faz hoje é a impressão que dá isso, tá, e muita gente diz que reclama, abre um chat no suporte reclamando e eles falam que tá tudo certo. Inclusive assistiu até o Maurício Alabama, não sei se alguém conhece o guitarrista, o músico Maurício Alabama, ele fez um vídeo falando sobre isso, disse que ele, os inscritos dele reclamavam que não tava recebendo a notificação do vídeo, aí ele foi reclamar falando, falando disso, que os inscritos deles não estavam recebendo as notificações de vídeo. E eles responderam dizendo que não tinha nada errado, que tava tudo certo. Sendo assim, como o algoritmo está agindo, a plataforma está agindo, eu suponho isso, que daqui uns dois, três anos, ou talvez um pouco mais, você vai entrar no YouTube, você assistiu um vídeo, você não vai encontrar ali o botão inscrever-se. O YouTube vai decidir se vai enviar o próximo vídeo que aquele YouTuber fez pra você ou não, com base no que você assistiu ali, se for meio parecido ele envia pra você, ou se ele enviar e você não assistir ele vai acabar não enviando mais, aí recomendando outros canais pra você, mas eu acho que vai acontecer mais ou menos isso aí. O que vocês acham? Deixa aí um comentário aí na sessão de comentários, dizendo o que vocês acham sobre isso, se eu tô parecendo meio louco falando uma coisa dessas, ou se vocês acham que faz sentido, tá? Vamos armar uma discussão sobre isso aí. Beleza? Então pessoal, era isso a ideia do vídeo de hoje, essa era a ideia que eu queria passar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, a gente vai ficando por aqui então, e até o próximo vídeo.